Olá a todos, aqui quem fala é o Dani Edson, o autor deste site que você está visitando e também o dono deste e-mail que vocês estão vendo aqui. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês nesse vídeo os meus ganhos até o momento nesse ano de 2011, com meus negócios na internet. Eu não estou fazendo isso, gente, para me gabar, para ficar mostrando ah, eu ganho dinheiro e tal, porque eu não preciso fazer isso. Aliás, eu nem gosto muito de ficar mostrando isso. Só que algumas pessoas praticamente exigem isso, cobram isso. Faz até sentido, porque afinal de contas eu estou dizendo que eu vou ensinar a vocês como ganhar dinheiro na internet. E se eu vou ensinar a vocês, é natural você querer que eu prove que eu ganho dinheiro na internet. Porque tem alguns pilantras aí, picaretas, que estão tentando tomar o seu dinheiro dizendo que vão te ensinar a ganhar dinheiro, mas eles mesmo não ganham nem para o cafezinho. E essas pessoas ficam inventando histórias, falando mentiras, tipo que vai ensinar você a ganhar dinheiro da noite para o dia, ficar rico, sem esforço, isso é tudo mentira, gente. Então, se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet, você tem que aprender com quem sabe, com quem ganha dinheiro de verdade. E uma dessas pessoas sou eu. E eu tinha já no meu site aqui um vídeo mostrando os meus ganhos há algum tempo atrás, mas recentemente me mandaram um e-mail falando assim, Ah, você não está mais ganhando dinheiro porque seu vídeo está muito ultrapassado. Já faz tantos meses que você gravou aquele vídeo. Então, eu estou fazendo um vídeo atualizado por causa disso, gente. Que as pessoas, infelizmente, as pessoas não acreditam, acham que foi sorte só naquele momento que eu não estou mais ganhando dinheiro. Então, eu tive que atualizar. Vou fazer um vídeo mostrando agora os meus ganhos até hoje. Vou mostrar aqui para vocês o meu reloginho aqui no Windows. Aqui, hoje é sexta-feira 13 de maio de 2011. Inclusive, é aniversário de meu casamento hoje. E eu vou mostrar para vocês aqui. 1h42 da madrugada. É o horário que eu gosto de trabalhar, de madrugada. E eu vou mostrar aqui para vocês os meus ganhos aqui com meus negócios na internet. Eu vou entrar na minha conta no PagSeguro. Já estou na minha conta aqui. PagSeguro é um sistema do UOL de recebimento de pagamentos pela internet. Você pode fazer e receber pagamentos por meio do PagSeguro. E é a principal ferramenta que eu uso para receber os pagamentos dos meus negócios na internet. Tem outros também. Eu recebo pagamentos por depósito bancário, por PayPal. Mas o principal que eu uso é o PagSeguro. Então, é por isso que a maioria das movimentações que eu recebo na internet dos meus negócios é por meio do PagSeguro. Você está vendo aqui a minha conta. Nós estamos acessando aqui online a minha conta. Olha, se você for comprar alguma coisa de mim, é esse e-mail aqui. daniedson.com.br Se tiver alguém dizendo que é o Daniedson, na hora de fazer o pagamento no PagSeguro vai aparecer o e-mail da pessoa. Você confere. Se você está comprando de mim, você tem que ver esse e-mail aqui. daniedson.com.br Aqui alguns dados da minha conta que podem ajudar você a fazer uma ideia do meu perfil aqui na internet, dos meus negócios. Por exemplo, a minha conta é verificada como vendedor e hoje eu tenho uma pontuação de 4.876 pontos. Isso quer dizer que pelo menos 4.876 transações bem-sucedidas aqui no PagSeguro. De vendas que eu faço dos meus kits, dos meus produtos. 99% satisfeitos. Bom, aqui olha. Quanto tenho disponível no momento? Tenho R$1.154 que eu posso sacar agora. Eu tenho mais R$10.000 para receber. É dinheiro que já foi aprovado, que nos próximos dias vão ser liberados para eu sacar. E tenho esse valor bloqueado, que é dinheiro que eu já solicitei o saque e está bloqueado até que eles depositem na minha conta bancária. Então, é para você ter uma ideia. Eu costumo trabalhar da seguinte maneira aqui no PagSeguro. Eu gosto de sacar quando acumula R$2.000 na minha conta. Eu não gosto de deixar muito mais do que isso, porque vai que dá algum problema aí e tal. Então, para evitar problemas, eu não quero deixar acumular um monte de dinheiro aqui na minha conta. Vai que tem um problema e depois fica difícil retirar o dinheiro, tem que entrar com advogado. Então, é melhor a gente evitar isso. Então, aproximadamente quando eu acumulo R$2.000, eu saco. E outra coisa, eu também pago os afiliados no meu programa de afiliados. A maioria eu pago aqui pelo PagSeguro. Eu vou mostrar para vocês agora os saques que eu fiz até o momento nesse ano. Eu vou fazer isso mês a mês. Então, eu vou pegar aqui, olha. Eu vou fazer uma busca avançada. E eu vou fazer tipo de transação, olha. Saques. Eu só quero ver os saques que eu fiz. E aqui é a data de hoje, né? Aqui é a data de hoje, olha. Ele sempre traz aqui os últimos três dias. Então, é do dia 10 de maio até dia 13, que é hoje. Eu vou mostrar aqui, então, primeiramente. Eu vou voltar aqui até janeiro. Vou colocar aqui do dia 1º de janeiro. Aí, eu vou voltar até janeiro também. Passei aqui janeiro. Até o dia 31. Então, vamos ver o que aconteceu. Os saques que eu fiz do dia 1º ao dia 31 de janeiro. Buscar. Pronto. Você pode ver aqui, olha. Aqui estão os saques, tá? Então, eu fiz esse saque no mês de janeiro. A listagem em ordem inversa, né? Do último para o primeiro dia. Então, começaria aqui. O 4, 10, tal, tal, tal. Você pode ver que é mais ou menos o que eu falei, né? Não está próximo de 2 mil reais. Eu saco. Às vezes, passa um pouquinho. Nesse mês de janeiro, se você pegar a calculadora e somar, eu já fiz isso. Essa soma aqui está dando R$15.906,27. Foi o que eu saquei de dinheiro aqui do PagSeguro no mês de janeiro. Agora, vamos ver o mês de fevereiro. Vamos mudar aqui, olha. Vamos para fevereiro, dia 1º de fevereiro. E aqui, até o dia 28 de fevereiro, buscar. Pronto, atualizou. Agora, no mês de fevereiro, olha. Aqui estão as datas, né? Dos saques que eu fiz. E aqui estão os valores. A soma desses valores aqui, eu já somei. Você pode pegar uma calculadora e somar, se você quiser. Dá R$17.927,74. Vamos ver agora, no mês de março. Vou mudar aqui, olha. 1º de março. Até 31 de março. Aqui, buscar. Aqui estão os saques no mês de março. As datas aqui e os valores aqui. Então, no mês de março, a soma aqui desses valores de saques dá R$20.471,00. Então, já melhorou um pouquinho. E vamos ver aqui, no mês de abril, dia 1º de abril até o dia 30 de abril, mês passado, né? Buscar. Mês de abril aqui, olha. Um pouquinho menos aqui, né? Isso aqui se deve porque eu fiz um saque no dia 31 de março, né? Esse saque podia ter sido feito dia 1º de abril, aí ele vinha para o mês de abril, mas ele ficou lá, então diminuiu aqui o mês de abril. Mas a soma aqui dá R$13.208,74. Então, dá para você ter uma ideia, né? Lembrando que eu falei que esse dinheiro é sacado depois que eu paguei os afiliados, tá? Então, não é o valor bruto que eu ganhei. Eu recebi, quer dizer, eu recebi, né? Eu recebi mais do que isso, mas eu pago os afiliados depois que eu pago o que sobra, eu saco para mim. Então, é isso aí, gente. Então, olha, não tenho o que esconder de vocês, né? Isso aqui é real, é o que vocês estão vendo aqui. Não é nada fabuloso, né? Fora do comum, mas é uma renda que dá para viver tranquilamente, né? Então, está aqui a evidência que a maioria das pessoas querem ver, né? Prova de que você ganha dinheiro mesmo e tal. Então, fica aí a evidência para você, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.